Eu acho que isso o futuro nos dirá, não é? Se realmente, a forma como continuamos a olhar para o ensino hoje, se daqui a 20 ou 30 anos, quando essas pessoas, nem tanto, se calhar 10 anos, não é? Quando essas pessoas virarem decision makers nas empresas, se a falta de digital nas escolas vai fazer com que elas tenham mais literacia nos postos de trabalho delas ou não. Eu acredito que estas novas gerações, e estou a falar de novas gerações, estou a falar de miúdos agora com 10 anos, com 15 anos, que nasceram com tablets na mão, que nasceram na geração touch, não é? Eles não sabem o que são teclas. Quando dou à minha sobrinha um telefone com teclas, ela diz, ah, isto não presta, não quero este, que não dá para mexer, não é? Portanto, a geração touch, eu acredito que essa geração, ela vai começar a olhar para o ensino, a pensar, apá, isto poderia ser diferente, isto não os cativa, não é? Vai ser pouco estimulante cada vez mais olhar para um livro, olhar para os livros, ou escrever com papel e caneta, vai ser cada vez menos estimulante para eles. E eu acho isso aí, na questão das aulas, a pessoa que está do lado de lá e a forma como a aula é dada, às vezes nem tem a ver com o conteúdo, tem a ver com o carisma do professor. O professor pode ser o melhor professor do mundo, que ele simplesmente se sentar na aula e estiver lá só de evitar a matéria, ele não vai cativar ninguém. O pessoal vai acabar a postar no Instagram, vai acabar a postar no Facebook, vai fazer outras coisas, vai falar com o colega, não vai ligar para o que o professor está a falar. Se o professor estiver a falar de uma matéria muito chata, mas o professor for um entertainer, porque é isto que os miúdos procuram também nos YouTubes, é entertainer, eles veem os YouTubers, não é pelo conhecimento que os YouTubers lhes dão, porque a maioria dos conteúdos são parvos, não é? Nós vamos lá ao YouTube consumir lixo, vamos nos entreter, não é? Mas se realmente o professor também for um entertainer, eu acho que acaba por trazer os alunos para o seu lado e passar a sua mensagem. Eu nas formações que eu também tento fazer isto, de certa forma, entreter, fazer perguntas, deixar dúvidas na cabeça das pessoas, mas sei que as pessoas vão ficar mais atentas e perceber, ficar à espera da resposta e tudo mais. Portanto, não é só ser bom, ter o conhecimento, ensinar é uma arte muito grande. E acho que também na questão da educação passará por aí. E eu, quando penso nos professores que eu gostei, quando eu estudei, as pessoas que eu tenho na memória eram professores que eram realmente, eram pessoas genuínas, eram entertainers, não estavam ali simplesmente sentados a debitar a matéria, mas realmente também a comunicar com as pessoas e a entertainos, não é? Enquanto nos ensinam.